Boleiro! Boleiro! Deixa eu tirar uma foto com você? Eu sou muito software! Claro! Vamos sim, vamos sim! Obrigado! Nossa, estou muito feliz de te conhecer! Eu acompanho todos os seus vídeos! Muito obrigado! Já que você está feliz assim, agora eu tenho que jogar um futebol lá, Playball Pompéia, se você quiser ir junto! Ah, eu posso assistir? Claro! Aí você já vai me ver dar show, dar elástico, bagunçar, Faço uns gols para você lá! Ah, então eu topo! Claro! Vamos lá! Só uma coisinha! Com todo o respeito, você é muito bonita, né? De repente a gente poderia chegar de mão dada É que meus amigos lá ficam zoando Pô, Boleiro, você não arruma mais namorado? Não sei o quê! Aí chegar de mão dada é só fazer uma zoeira com eles! Claro, claro! Vai ser um prazer! Vamos ensaiando! Vamos, vamos! Boleiro! E aí, Boleiro! E aí, Boleiro! Aí sim! E aí, Boleiro! E aí, Boleiro! Beleza! Fala, pai! Tranquilo! E aí, Boleiro! Ah, não! Tá bem, tá bem! Claro, hein! Amor, quantos gols você quer hoje? Quero cinco! Cinco? Vou fazer seis! Você merece! Você merece! Cinco gols do Boleiro? Vai, Boleiro! Vamos lá! Cinco gols! Ai, acho que eu vou filmar os gols dele, né? É, filma aí que ele vai meter muitos gols, sim! Toca! Vamos, Boleiro! Vamos! Vamos, Boleiro! Quero um gol pra mim! Vamos! Ei, pai! Ei, velho! Amor, tá no peito essa aí! Vila! Sozinho! Vila! Ô, Boleiro! Vamos, pô! Ô, Boleiro! Também fica me jogando esses tijolos aí, pô! Vai tocar certo, né? Pô, tô de sacanagem! Vai! Didi! Vem! 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 Ei, pai! Tô sozinho! Tô sozinho, pai! Pô, Boleiro! Presta atenção, Boleiro! Esse Boleiro! Meu Deus do céu! Didi! Sem goleiro, Didi! Sem goleiro, Didi! Vai, Boleiro! Só fazer, Boleiro! Vai, vai! Vai! Ô, Boleiro! Tá bom! Tá bom! Ótimo! Ótimo! Vamo lá! Tem pra que acertar, hein? Meu Deus! Quase, quase! Quase! Ei, papai! Tô livre? Tô livre, papai! Ô, Boleiro! Que isso, Boleiro? Que bola é essa, Boleiro? Vai, vai, vai! Meu Deus do céu! Ah, é que ele tá aquecendo ainda, né? Ah, é! Ele ainda não aqueceu, né? É, tá aquecendo! Acho que é isso mesmo! Ei! Ei! Vamos, Boleiro! Vai! Vem! 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 Vai pra cima! Ah, pra que isso aí? Vamo! Sem brincadeira, Boleiro! Que que é isso? Ah, tá bacalhando com o jogo! Toca a bola, Boleiro! Toca! Toca! Ah! Desisto, Boleiro! Desisto! Ah, meu Deus do céu! Será que eu posso pegar minha chuteira lá e entrar um pouquinho? Mas você joga? Sério? Ah, mas se bem que você é melhor que o Boleiro, acho que dá! Vai lá! Posso tentar! Vai, 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 vai! Já vem! Beleza, beleza! Vai mandar melhor que o Boleiro, certeza! Vai, Boleiro! Vai, Boleiro! Caramba! Você vai jogar mesmo? Caramba, Pintão! Pera aí, pera aí! Boleiro! Boleiro! Toca aqui! Ei! Boleiro! Vem! 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 Vambora! Vambora! Mas nem tem reserva! Tem sim! Olha aqui! Pô, amor! Pô, não sabia que você jogava? Ah, um pouquinho só! Ah, mas tem que cuidar aí! Os caras são bons, né? Não! Sim, sim! Eu vou só brincar mesmo! Não, mas toma cuidado! Esses caras são meio brutos aí, né? Não, não! Mas eu vou tomar cuidado! Pode deixar! Descansa um pouquinho! Tá, tá! Mas você viu eu jogar, você viu como é que faz, né? Tá, vai lá! Boa sorte, tá? Vou torcer por você! Vamos! Vamos! Pai! Não sei, hein? Eu vi, Pai! Jogou muito! Jogou demais, né? Você joga? Sempre dando show, né? Ah, normal, né? Pô, mas minha namorada aí quer jogar agora, Pai! É, eu tô curioso pra ver, hein? Eu também! Vamos ver, vamos ver então! Pai, me viu jogando, aprendeu fácil, né? Ah, ela aprendeu com você! Tá! Vai virar! Vou dominar no peito! Vamos! Pega! Que isso aí, ó! Passou! Boa, amor! Boa! 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 Toca nela aqui de novo! Vai! Passou! Boa! 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 Joga demais! Boa! 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 Isso aí! Baixadinha, pai! Olha o boleiro, tá aprendendo? Aprende aí, boleiro! Olha o zerinho cansado que você fez, aprende o zerinho aí, ó! Aprende aí, boleiro! Aprende aí, pô! Olha o show, boleiro! Consegue fazer uma e baixa adinha! Isso aí, pô! Beijo, vai! Boleiro! Aê! Alô, boleiro! Olha o show! Bola! Sem palavras! Aí sim, hein! Bola! Isso aí! Isso aí é pra casar! Nossa! Que vergonha! Bom jogo, rapaziada! Quebrou tudo hoje, hein! Ah, que vergonha! O jogo mudou depois da substituição, hein, pai! Prinde lá, hein! Prinde lá, hein! Prinde lá, hein, pai! Bom, amor! Parabéns, pô! Você foi bem, pô! A gente precisa aprimorar algumas coisinhas, né! Aproveitar que a gente tá se conhecendo aí! Que a gente se namora aí, pode se tornar mais sério, né! Até aí eu te treinar, te ensinar! Te ensinar as coisas básicas do futebol, né! Mas você tá bem! A gente treinando aí, de repente você chega no meu nível, né! Ah, sim, sim! Ah, não! Vamos lá! Vou tomar um Gatorade lá, pô! Tô mostrando! Deixa eu dar a mão aí! Tô segurando a água, né! Ah, tá! Qual é a nossa foto? Você vai postar? Vem sendo bem? Vou, não! Não? Valeu! Pô! O que que é? Os relacionamentos de hoje estão assim, né! Conversa rápido, tem vida rápida! Tá bem! Vai, né! Vai! 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 Tem o dinheiro da Codra! Vai pagar o... Vai! Não! Não! Minha namorada vai pagar! Como assim? Não sei como assim! A cara que jogou, que eu não pudei nada! Quem jogou? Para, né! Certa com ela! Certa com ela lá! Só de Miguel! Só de Miguel! Que que é isso, Lé, Guelé! Só de Miguel! Só de Miguel! Que que é isso, Lé, Guelé!